Venha pra perto de mim E veja como eu estou só Seita não olha pro chão A culpa não foi de ninguém Não, não, não Tô aprendendo a viver sem você Tô aprendendo a viver sem você Sei que o dia arranhou para mim Mas pra você tanto fez Sei que não vou mudar Já sou assim Para você sou mais Tô aprendendo a viver sem você Tô aprendendo a viver sem você Tô aprendendo e não quero aprender Tô aprendendo e não quero aprender Tô aprendendo a viver sem você Tô aprendendo a viver sem você Tô aprendendo a viver sem você Eu nunca vou estar só Tô aprendendo a viver sem você Tô aprendendo a viver sem você Tô aprendendo e não quero aprender Tô aprendendo a viver sem você Tô aprendendo a viver sem você Tô aprendendo a viver sem você